Bem, a referência para muita gente do Candeias do Jamari é o rio Candeias, que banha essa cidade. Cidade a 20 quilômetros de Porto Velho, pois é aqui que está hoje a equipe da caravana da Seja Digital. Bem, a gente está agora aqui num posto em que o pessoal da Seja Digital está cadastrando moradores do Candeias do Jamari que querem se habilitar ao kit de TV digital. Ailton, o senhor tem televisão só analógica? Só analógica. A velhinha aquela? Aquela velhinha ali vê. Tá certo. E o senhor recebe algum benefício do governo? Eu sou aposentado por invalidez. Ah, então o senhor vem aqui se habilitar. Tem que me habilitar. O senhor sabia que o senhor vai participar de sorteios também? Não, senhor. Pois é, a cada duas semanas tem um sorteio que a Seja Digital oferece prêmios e quem sabe o senhor seja um ganhador. Muito bom, senhor. Além de eu ganhar a antena digital, ainda ele ganhar um prêmio no sorteio, né? Cardino, você tem ideia, já quantos beneficiários de programas do governo federal existem aqui no Candeias? Então, na nossa base de dados, hoje nós temos 5.300 beneficiários que poderão, né, terão direito a receber o kit gratuito. E quantas pessoas vocês já cadastraram até aqui? Nós já estamos com 3.500 cadastrados, já agendados, com direito a retirar o kit. Isso aí você pretende fazer até que dia? Olha, nós vamos trabalhar essa semana intensivamente até sábado, mas até o dia 14 a nossa meta é atingir 100% dos beneficiários. Então, quem não fez o agendamento tem que ligar 147 para fazer o agendamento ou entrar no site sejdigital.com.br e vir para o mundo digital. Bem, eu estou aqui agora no bairro Palieral, no Candeias do Jamari. E aqui nessa casa mora a dona Clemilda. Ela ainda tem a TV de tubo, analógica. Hum, olha, horrível a imagem, mas vai ficar logo, logo boa. Vamos lá comigo. Vamos lá comigo. Muito bem, a gente está chegando aqui, a TV já está ligada. É, a imagem está chuviscada, não está legal não. Vamos botar um sinal digital aí? Vamos. Vamos botar? Vamos. Vamos. Concluído o trabalho de instalação, já está tudo ligadinho aqui, olha só. Olha que sinal lindo esse aqui, nós estamos na CINC TV, na Record. A dona Clemilda está feliz da vida. E vamos colocar também na Record News, aliás, agora na Record News, no 31.1. Vamos ver, olha aqui no Candeias do Jamari, a gente vai sintonizar a Record News, o 31.1. E vamos ver se a qualidade é a mesma. Olha só, olha que maravilha. Muito bom o sinal. E aí, dona Clemilda, que transformação ficou a sua TV, hein? Ficou ótimo, assim fica muito mais melhor do que aquele chuvisco, né? A senhora agora não é mais analógica, a senhora é digital. Digital. Você também, seja digital. 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 Obrigado.